Ok, saiba o que fez noivo de Larissa Manoela ser odiado pelos sogros e os pais da atriz passaram a culpa, André Luiz, pelas mudanças da atriz. E os detalhes de uma grande briga entre Larissa Manoela e a mãe Silvana Taques estão vindo à tona. Desta vez acabou sendo descoberto e os motivos que levaram o noivo da atriz, André Luiz, não ser mais bem-vindo no meio da família da jovem. Segundo informações do jornalista Lucas Pazin, Lucas, um beijo para você, querido Luiz Flecho. No início do relacionamento de Larissa e André, o ator era príncipe, no entanto, ao começar a contrariar os sogros, passou a ser odiado. Tudo começou quando a atriz decidiu se tornar a própria empresária e ter o controle total do seu patrimônio, que até então era administrado por Silvana Taques. Quando a jovem expôs a decisão de gerir a própria carreira, os pais foram contra ela e eles passaram a culpar o ator por incentivar, entre aspas, Larissa a tomar essa decisão. Já que André apoiou a companheira na nova jornada, para quem não se lembra, em janeiro deste ano, pouco tempo antes da atriz anunciar que os pais não cuidavam mais da sua carreira, os fãs perceberam que Silvana parou de seguir André nas redes sociais. Larissa Manoela decidiu mudar. Logo depois, ela também deixou de seguir a filha. Uma pessoa próxima abriu o jogo ao jornalista, abre aspas, Larissa encontrou no namoro com o André uma força e desejo de ser mais dona da sua própria vida. Isso foi um choque para os pais, mas ela sempre teve esse desejo e a relação deu forças a ela e teve o suporte emocional dele. Ainda continuando, ainda de acordo com o colunista, desde que Larissa rompeu os negócios com os pais, eles pararam de se falar. Mas, ao mesmo tempo, a jovem tem sido bastante acolhida pela família de André. Lucas Pazinho, inclusive, tentou contato com os pais da atriz para comentar sobre o assunto e eles não responderam. Vale lembrar que um dos motivos para que Larissa Manoela assumisse a própria carreira foi o fato de não ter noção do seu patrimônio. Recebia da mãe uma mesada. Sim, caros leitores, a jovem que trabalhava desde criança sempre recebeu uma quantia certa por mês e precisava se virar com o valor dado pela mãe, que é a Silvana Taques. O que você acha dessa história? Que vendeu a mansão da Larissa lá em Orlando. Em Orlando é por 5 milhões. 5 milhões de reais. Eu acho o seguinte, dois pontos muito rápidos e claros, porque é importante que sejamos claros. Ninguém aqui vai apoiar um namoro ou alguém que tire a sua relação com a sua própria mãe. Então, não é isso que o Luiz André faz. É muito ruim você ter alguém que te distancia da sua família. Não é isso que ele faz. O que ele faz, e aí tem o meu apoio, é justamente mostrar para a Larissa Manoela que ela pode, sim, assumir as rédeas da própria vida. O Tomás Costa, os outros namorinhos, namoricos que a Larissa teve, eram muito subordinados à mãe da Larissa também, à dona Silvana, com todo o respeito. Só que se hoje está explodindo tudo isso, é porque em algum momento eu acredito que tenha havido falta de transparência no dinheiro em alguma coisa. Não estou dizendo nada. Pode ter. Foi aberto um inventário. A Larissa quer saber e ela tem o direito de quanto ela tem até hoje. Então, o que esse menino bonito faz é mostrar para ela que ela pode ser mais, né? Que ela pode tomar a frente das coisas. Não é romper com os pais, mas é até mais transparência disso em relação a isso. E se os pais da Larissa não gostam dele, é porque ele deve estar fazendo alguma coisa certa. É o que está me parecendo nesse momento. É, olha, eu acho assim, nós já perdemos nossas mães, infelizmente. Infelizmente, é. Então, assim, eu sou muito contra essa história de pai, de mãe e filha ficar sem se falar. Nossa, isso é terrível. Ou mãe e filho ficar sem se falar, principalmente por questão de dinheiro. Por favor. O que sempre foi muito importante para mim foi a minha família. É, para mim também. Então, ou seja, independente assim, essa é a minha opinião, independente do que tenha acontecido, se vendeu, se não vendeu, ok? Que eu vou gerir minha casa, minha família e tal, não sei o que. A hora daquele rebu que a gente já viu, a gente sabe que a Silvana Taques também não é nada fácil. Exatamente. Então, a Larissa sempre teve. E outra coisa, assim, se talvez ela não tivesse recebido mensagem, besada por mês, ela não teria a casa em Orlando, ela não teria outras coisas que também a mãe ali galgou e tentou buscar e ir atrás justamente para poder salvar a filha e o patrimônio da própria filha. E que ela fez acontecer, quer ou não, a menina se tornou a Larissa Manoela. Eu acho assim, que em briga, é tipo, briga de família de pai e mãe ou filha e mãe, de filho e mãe ou filha e mãe, ninguém mete a colher. Mas você acha que ele está metendo a colher, Fê? O que eu acho é que ele está sendo legal com a Larissa e isso incomoda os pais dela. Sim, eu acho que ela está sendo, eu não acho que eles têm, eles tinham, porque isso mostra o quê? Um egoísmo, né? Sim. Ela é um produto nosso. Sim. Não, ela não é um produto de vocês, ela é filha de vocês. É completamente diferente. Vocês colocaram ela como um produto e, consequentemente, ela é filha, né? Então, a partir do momento que ela vira a página, que ela tem todo o direito para fazer isso, claro, isso dá uma repulsa nos pais. É, está incomodando os pais. Né? Tipo, como ela fez isso? Imagina a nossa Larissinha. Por que ela quer agora administrar tudo? Nossa Larissinha Manoelinha fez isso. Já mete o sotaque, que agora o super set bomba vai lá. Agora, se eu falo uma coisa, a Larissinha Manoelinha, ela já transa. Faz tempo. Entendeu? Assim, ela é saudável, né? Ela é feliz. Então, ou seja, ela já é mulher. Já. Sabe? Então, assim, ficar com essa coisinha, tipo, não vamos falar com ela, porque ela está com ele. Sabe? Porque ela não deixa mais a gente gerir as coisas dela. Então, isso me incomoda. Sabe? Agora eu tinha que inverter o papel. A Larissa tinha que pegar e dar uma amizada para os pais. Sim. Pronto. E tenho certeza até que ela faria isso. Vocês vão viver com isso. O ponto final. Então, ou seja, aí está tudo certo. Aí tem um problema sério chamado dinheiros. Sempre, né? Dinheiros. No plural. É, no plural. Né? Então, ou seja, eu acho isso muito chato. Não gosto dessas situações. Eu sou triste. Eu não gosto dessas situações, porque eu acho que tem que se cuidar mesmo, mas não dessa forma. Não dessa forma. Sabe? Então, assim, para mim, as duas estão erradas. Sim. Mas o menino não, o Luiz, assim... Não, eu acho que ele... Sabe o que acontece? É, é muito fácil você arrumar um culpado. É. E acabou sendo para ele. É muito fácil. As pessoas não assumem as suas culpas. A culpa é dele. Ele está fazendo a cabeça da Larissa. É, deixa eu recuar aqui. Vou falar com a minha filha. Vou sentar, vou conversar, vou explicar o que aconteceu. Se ela está magoada porque eu vendi a mansão ou se ela não sabe quanto ela tem, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver tudo direitinho. Não é isso. Relação de mãe e filha. Essa é a relação que eu acredito que tenha que acontecer e não culpar o Luiz. É, é, é isso. Obrigado.